Parlamento Nacional de Rússia, Presidente e Grupo Mulher Parlamentar Kazim Petel, Deputada Lídia Norberta dos Santos, Rússia Autoridade Nacional de Comunicação, ato controla no ralo censura para a publicação conteúdo pornografia sira, tamba ou liberdade de acesso para a publicação sirenê, contribui para a casa o Soebebe e a Timor-Leste. Além de deputada Nemos, recomenda para o Ministério da Administração Estatal atuação resolução gruma-rode-focbid para a autoridade local controla na comunidade lhe luta o controlo rigoroso para uma sarnabé-foaluga-cacos, inclui fato em prostituição sira-rotou. Eu sou a senhora, mas não é a senhora. Se eu ataca a informação para o Itanyuan sira-o em loron, o Itanyuan sira-o em maneira ou em sáma que a tubela retém a informação. Se a senhora é o rote, você acessa pelo telefone, internet. Se dados não é uma instituição relevante, a senhora é a senhora, quase o telefone é nebemaca, em motote usa, é Timor, lavare se usa, sempre acessa pela mesma casa, pornografia. Pornografia, o website se dá pra pornografia, e não vai, consegue acesso. Então, já nem o Ministério Competente, quando é o Ministério da Comunicação Social, já nem a Secretaria de Estado da Comunicação Social, nebemaca, a Carmos, quando é a Autoridade Nacional de Comunicação, está na qual a organização, por isso que eu sinto na formação, e quando é a senhora, já me sinto na formação de maus, já não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Então, já me sinto na formação de pornografia, já não vai, não vai, não vai. Foram a questão de maus, Agora, a questão, sei lá, se eu falo, mas isso é a organização, feito o potencial, A gente vai, hoje, a gente vai, se recomendar, se fizer em prostituição. Se fizer em prostituição, a maioria sai a essa fração e o hotel sai a essa fração. Se tiver em uma hora, se tiver em uma hora, se tiver em um lugar, se tiver em uma hora. A gente vai, hoje, criar um regulamento para o chefe da aldeia, se tiver em entrada e saída, sem o tamanho, sem o tamanho, sem o tamanho, sem o tamanho. Para isso, a gente vai, hoje, quando a causa, a causa se dá. Relaciona o caso sobre o BNB aumenta o BNB que é Timor-Leste. Antes de membro do Parlamento, Sira Moç, recomenda da Labaracona para Inangaman no Ministério da Educação a promover a educação sexual para o ensaio no estudante Sira. No Nefonsai Sira, Fetonomane, pela proteção, no BNB tem responsabilidade. No acto, bem-vira, resulta a BNB da Fátima Pereira, Elugayo, Dímen.